Bechoquei seu outlet, eu só pago o que me cabe Meu drip é muito raro, não vende na sua loja Meu salsa é muito caro, não vende na sua loja Eu só visto o que me serve, eu só pago o que me cabe Bechoquei seu outlet, eu só pago o que me cabe Falo aqui na moral, tô até um pouco chocada que eu cheguei na final Mas na moral, eu chego agora e mando a improvisação Eu tô muito feliz de chegar no free do campeão É isso mesmo que eu mando e agora eu chego aqui no free É um bagulho que antes eu até evitava de ouvir Porque mano, eu tava ali só acumulando conhecimento Esperando que chegasse o meu momento Mas é isso mesmo, eu falo agora, rimando de zaba Hoje foi uma batalha muito foda, que só tenho as mina braba É isso mesmo, agora eu explico aqui É minha aura Chega comigo, MC Laura, vem Ei, 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 ei Pra mim é muito foda sempre vim trocar Cada passo que eu dou eu sei que é pra me ampliar O progresso é melhorar e a gente se olhar E é por isso que eu fico emocionada de colar Mó saudade de batalha, tô feliz de tá aqui Mais uma vez honrando nossa parceira no free Porque venenosa está aqui, sempre presente E ela se manifesta hoje através da gente Somos esse legado e por isso eu vou dizer Muita gente foda aqui que sabe falar e escrever Muita coisa pra passar e a gente vai se complementando Porque a gente toma tudo, o nosso momento tá chegando Tá chegando o nosso momento Nós chega e representa em todos os elementos E o DJ tá young, o brabo eu mando salve Aqui só tem minha amiga e meus amigos de verdade Por isso sigo rimando, sempre mó satisfação Colar com minha família, com as mana e os irmão E nós vai se conhecendo, na rima eu vou de chavano Enquanto eu tiver vivo, pode pá que eu vou tá rimando Só não entendi parceira na moral Cé é chave, nunca mais duvide do seu potencial Porque o bang tá ligado, é espiritual Freestyle e conecta, nós tudo lá com o brau A rima é sempre cabulosa, toda vez que nós rima invoca a venenosa Invoca vários que já partiu, mas nunca aqui a casa caiu Edificando a cada tijolo, é pra isso que eu construo Pra isso que eu me movimento, pra poder durar além do tempo Essa é a fita, nós em brava Saudade de whisky, gelo de coco com a venenosa Tá ligado que a que ama, dá rima que é braba Tô com a minha família, a delisa não está em casa Mó satisfação, rima aqui Ei, ei, conhecimento, sangue e emissis Ei, ei, essa é a fita, seremos o seu tormento Salve hip hop, quinto elemento, conhecimento Por essa eu não esperava ter que rimar No final, cê tá ligada, mano Eu não ganhei, mas cê tá ligada Eu agradeço todos pra quem chamou Aê, colosso, pode pá Bob 13 daquele jeito Batalha da aldeia, pode pá Chama nóis pra constar Nóis vem tudo no 209P Batalha lá É, cê pode ver Cê é louco, cê é louco, salinha Vai legal, voz Da hora de pá Freestyle é o que eu gosto Pode pá Mas faz tanto tempo que eu tô parada Mas é isso, parada em movimento Fazendo tanto corre Mas nem vou chegar nesse lamento Porque rima e improvisação Isso move o que eu gosto Move o meu coração Batalha é resistência Pode acreditar Cada batalha e rima É um solo sagrado que vai ficar E é isso mesmo E aí quem vai chegar Faz tanto tempo que eu não rimo Que eu só consigo travar Ei, ei É isso mesmo É isso mesmo Passando talento Batalha de conhecimento Um salve lá pra São Bento É da onde a gente vê sustento Dessa cultura que vem lá de antigamente Mas hoje em dia Tá muito boa e tá presente Na rima de cada MC Que chega aqui pra representar A gente já fala mesmo Que é, que é, que é pra esplanar Não está falando mesmo Essa live pra compartilhar E quem gostou faz barulho Desse lado, do lado de lá Então é isso mesmo A gente vai somando Batalha da aldeia Tá sempre multiplicando E é desse jeito mesmo Que a gente vai somar Muito obrigado Por aqui poder estar E a gente chega Não pode vacilar Já que é desse jeito Que a gente vai embrasar Muito obrigado Essas rimas cabulosas Batalha da aldeia Edição das venenosas Isso é batalha de MC E é só rima cabulosa Batalha da aldeia Edição das venenosas Isso é batalha de MC E é só rima cabulosa Batalha da aldeia Edição das venenosas Uou É isso mesmo Batalha da aldeia Edição das venenosas Muito obrigado A todo mundo Que participou Que colou Certo Um salve aí A todo mundo Que assistiu também Que compartilhou Muito obrigado A organização aí Colosso Bob Todos os moleques aí Que tão fazendo Um trampo na função DJ Tayan Sarah Donato E Júpiter Tamo junto Valeu